A sua esquerda, temos o famoso letreiro de Hollywood, localizado no pico mais alto das montanhas de Santa Mônica. Eu vim para os Estados Unidos por amor, mas isso é muito difícil, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu sou bem doidinha, que seja, Deus me abençoe. Eu vim para a América, consegui um visto temporário e me casei com o Michael. Sim. Eu amava o Michael, e eu queria ter um filho com ele. Mas depois de alguns meses, aquilo virou um pesadelo. Ela não fez nada para você, por que está agindo assim? Eu posso falar? Seja tudo. A gente parecia gato e rato, diferentes. Segue as regras do programa ou faça. A gente não concordava em nada, e ele não apoiava os meus sonhos. Então eu deixei. E eu vim morar na Flórida, lutar por uma carreira de modelo. Alguns meses depois, eu conheci o Josh. Ele tem 40 anos e comanda uma agência de modelos. O Josh é do Arizona, mas trabalha em Los Angeles a maior parte do tempo. Ele é absurdamente bonito, confiante, charmoso, sexy, todas as opções. Vai, ótimo. Nos conhecemos num evento de modelos que o Josh fez na Flórida. Arrasou, você está vindo. A gente se encontrou e eu me identifiquei com ele na hora. Eu posso fazer assim? Eu nunca conheci um cara como ele. Nada a ver com o Mike. O Mike é filhinho da mamãe e o Josh é um animal selvagem esperando para dar o bote. Ele é perigoso e eu gosto. Adoro. Mas eu tenho problemas com o fato dele trabalhar com mulheres lindas o dia todo. Eu sinto atração por você, mas qualquer mulher sentiria atração por você. Eu detestaria disputar o coração do meu homem. Eu sou uma pessoa muito ciumenta. Eu não sei por que, desculpa, eu sou muito, sei lá, sabe, carente de amor. Então o Josh me contou uma coisa que eu não estava esperando. Então, eu tenho dois filhos com duas mulheres diferentes. Sério? Primeiro eu pensei, ah, ele pode ter filhos, o que é bom. Mas depois eu pensei, eu não sei se eu quero um cara que tem filhos com duas mulheres diferentes. Isso não é normal no meu país. Não. Por que você não vem pra cá e eu te levo pra passear? Mas, eu me sinto tão atraída por ele, eu não consigo ficar longe. Então, quando ele pediu pra eu vir pra cá, eu falei... Claro que sim. Tirem muitas fotos, pessoal. A vista do vale aqui é maravilhosa. Olha que legal. Beleza? Cuidado na escada pra descer. O Josh tá muito ocupado, mas a gente vai se ver depois que eu terminar esse passeio de ônibus. Eu tô tão empolgada. Eu tô tão empolgada. Isso é ótimo. Eu tô mandando uma mensagem pra ele agora. Ai, linda. Louco pra te ver. Tô cheio de trabalho e só vou sair às oito. Que merda. Foi o Josh que me convidou pra vir pra cá. Era pra ele estar aqui nesse ônibus comigo, tirando selfies, aproveitando a vida. Agora ele diz, eu tô ocupado. Eu fico incomodada com o fato do Josh trabalhar com moda. Sempre cercado de mulheres lindas, mais bonitas do que eu. E eu não sei se eu posso confiar nele. Eu sei que cometi muitos erros com o Mike. Eu não conhecia muito bem quando eu vim pros Estados Unidos. E eu não quero cometer esse erro com o Josh. Eu preciso conhecer melhor o Josh antes de me jogar nessa relação. É isso aí? Perfeito. Ah, isso é perfeito. Ah, ficou ótimo. Diferente do Mike, o Josh me incentiva a trabalhar com entretenimento. A gente até planejou uma sessão de fotos com o amigo dele, o Damien, pro meu portfólio ficar mais profissional. Maravilha. Agora olha aqui pra esse lado. Eu não sei o que fazer com as minhas mãos. Pinte que você vai pegar uma... Isso, ótimo. Eu tô com 37 e eu sei que eu tenho talento. E a câmera não liga pra idade. E isso é fato. As minhas pernas são lindas. São muito bonitas mesmo. Mas, já que o Josh não tá aqui, eu vou aproveitar pra investigar umas coisas. Ah, essa ficou boa. Então, como quem não quer nada, eu vou aproveitar pra fazer umas perguntinhas pro amigo dele. Essa aqui tá muito legal. Ai, meu Deus, eu adorei. Uh, fiquei fã dessa aqui. Você mandou bem. Fala isso pro Josh. Tá bom, eu vou falar pra ele. Continuando. O que exatamente você faz pra ele? Eu fotografo as modelos nos eventos de produção de moda dele. Temos viajado muito. Então, o que você sabe sobre o Josh? Tá, mas o que exatamente você quer saber sobre ele? O que você pode me falar? Então, ele tem vários negócios. Daí ele precisa ir a vários castings. Ele viaja pelo mundo todo. Eu não quero namorar um cara que vive cercado de modelos lindas. Isso é certeza, eu sei. Eu não vou me envolver com um homem que trabalha nesse meio. Porque, enfim, fala sério. Você é ciumenta? Eu sou muito ciumenta. O Josh vive na correria. E ele convive com muitas mulheres atraentes. Mas é o tipo de coisa que faz parte da carreira dele agora. E é algo que ela teria que, tipo, aceitar. Ele tá fazendo um esforço pra passar confiança e afeto pra ela. Isso é algo que ela devia valorizar. Eu conheci o Josh num momento bem difícil da minha vida. E eu me sinto muito vulnerável e insegura. Não tá sendo muito fácil pra mim porque eu gosto muito dele. Muito. E eu não vou investir o meu tempo, minha vida, meus sentimentos, meu coração se eu não puder me sentir nem um pouco confiante e segura. Eu não quero me machucar. Eu sei muito bem o que eu quero da vida. E o que você quer da vida? Quero casar e ter um filho. E você nunca falou com o Josh sobre isso mesmo? Eu tenho medo que ele me rejeite. Eu vim pra cá pra construir uma família e ter um filho. Mas eu já perdi quatro anos da minha vida com o Michael. E eu não vou cair nessa de novo. Eu tenho 37 anos e eu preciso me certificar de que o Josh quer um compromisso de formar uma família. Eu tenho берito umอยшего. Eu tenho certeza que ele me rejeita. Eu tenho medo que ele me enxergar.